Salário maternidade existe? O que é? Nos últimos dias, diversos famosos fizeram a divulgação do perfil arroba salário maternidade Brasil, uma assessoria para que as mães e gestantes acessassem o auxílio maternidade. Essa publi é golpe ou não é? O salário maternidade é um benefício concedido de forma gratuita pelo INSS, direcionado às mulheres que se afastam de suas atividades por motivo de nascimento de filho, adoção, guarda judicial para fins de adoção ou aborto não criminoso. Então sim, ele realmente existe. A questão é que a agência divulgada cobra um valor para garantir o auxílio às mulheres. O influenciador Guga Figueiredo chegou a fazer um vídeo para explicar a situação para alguns internautas e o perfil do INSS oficial se manifestou nos comentários do post agradecendo as informações. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, ressaltou que as mães podem fazer o pedido através do aplicativo ou site Meu INSS, além de alertar o público para um outro golpe que acontece. Algumas pessoas estão se passando por advogado para aplicar golpe ou extorquir as pessoas. No post, o influenciador também traz o relato de algumas mulheres que utilizaram a assessoria sem saber que teriam que pagar uma parte do valor do salário à empresa. Com toda a repercussão das publis realizadas pelos famosos, o Instituto Nacional do Seguro Social acionou a Procuradoria Federal Especializada, vinculada à Advocacia Geral da União, a AGU, para que tome as providências que julgar necessárias. No ano passado, o INSS já havia alertado que a única forma legal e correta de entrar com o pedido do benefício é pelo aplicativo ou site do Meu INSS. O órgão observa que canais não oficiais devem ser vistos com desconfiança, porque podem representar risco à segurança de dados do cidadão. Para maternidade, pode pagar até R$ 4 mil para mamães ou gestantes desempregadas. Se você está gestante ou tem um filho com menos de 5 anos e já trabalhou com carteira assinada, registrada, entre em contato com a CA Ribeiro. Você pode solicitar esse benefício com a ajuda da Serra Ribeiro. A Serra Ribeiro é a assessoria número 1 quando o assunto é concessão de benefício. Você saber que você tem direito ao auxílio à maternidade e você pode ganhar até R$ 4 mil, para você entender como faz, a Serra Ribeiro vai te ajudar em tudo o que você precisa. Diferente do que estão informando na Publi, não é toda mãe ou gestante que pode requerer o auxílio. A solicitação pode ser realizada por seguradas do Regime Geral de Providência Social, sejam trabalhadoras urbanas, rurais, contribuintes individuais, empregadas no regime MEI e outras. O pedido pode ser realizado sem intermediação, mas se a mãe ou gestante precisar de auxílio no processo, a recomendação é procurar um advogado ou advogada devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Pessoas que estão desempregadas também podem solicitar o benefício, desde que cumpram os requisitos descritos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Para acessar todas as informações do salário maternidade, é só acessar o aplicativo ou site do INSS e a central de atendimento 135.